Motores de combustão interna convertem energia química em energia mecânica, onde é necessário um arco elétrico para gerar o início da combustão. Para isso mostraremos de uma forma simplificada um circuito que representa o sistema de ignição composto pelos seguintes itens. Bateria, chave, capacitor, transformador e eletrodos. Um dos componentes mais importantes do sistema de ignição é o transformador, também chamado de bobina de ignição. Ele é responsável por transformar a baixa tensão de 12 volts da bateria em alta tensão de mais de 10 mil volts para romper o dielétrico entre os eletrodos da vela de ignição. Isso é possível através da relação de espiras entre o enrolamento primário e o secundário da bobina. Mas vamos entender isso melhor. Ao desligar o interruptor, que seria representado como um platinado, a corrente elétrica que circula no enrolamento primário da bobina produz um campo magnético de alta intensidade, produzindo a chamada força eletromotriz, ou FEM. Ao desligar o interruptor, equivalente ao platinado, a força eletromotriz gerada no primário é induzida ao secundário, onde a relação de espiras existentes entre o primário e o secundário da bobina transforma a baixa tensão de 12 volts em alta tensão de mais de 10 mil volts no secundário. O condensador, que tem forma cilíndrica e também chamado de capacitor, está ligado em paralelo ao platinado, ou ao interruptor, e desempenha uma função bastante importante no processo de ignição. Ele acelera a velocidade da queda do campo magnético no enrolamento primário. Ou seja, a interrupção da corrente no enrolamento primário deveria acessar de imediato a força eletromotriz. Mas, na verdade, isso só é possível com o uso do condensador em paralelo, que irá gerar essa queda do campo magnético no enrolamento primário exatamente no momento que ele é desligado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto